O Blake Jorgensen, que é diretor de finança da EA Games, respondeu várias perguntas para um grupo de investidores da EA Games lá na Europa e ele levantou uma questão muito importante, que é a questão de jogos virtuais e jogos físicos. Porque no ano passado, 25% de todos os jogos da EA Games foram descarregados onlinemente. Ou seja, 75% compraram ali, bonitinho, CDzinho, e 25% já adquiriram. Ou pela Origin, ou pelo Xbox Live, ou pela PlayStation Network. Já esse ano, o número já subiu 5%, foi para 30%. Então, é um salto gigantesco em apenas um ano. Eles ainda estão pensando que daqui a 5 anos, mais ou menos, metade de todos os jogos serão distribuídos de forma online e, quem sabe, em um pouco mais de tempo só existirá o modo online, porque é muito mais fácil, cara. É mais fácil e mais barato você simplesmente baixar um jogo do que ter que comprar, se deslocar, ter uma loja. E a empresa também gasta dinheiro fazendo a capinha, gasta dinheiro fazendo a mídia, o manual e tudo mais. É lógico que é muito mais gostoso você ter o manual na mão, a capinha e tal, mas isso acaba não virando mais tendência. A vantagem da mídia física é porque os consoles ainda têm falta de espaço no disco rígido, né? A banda larga de internet em alguns locais não favorecem, a questão de cartões de crédito não são acessíveis a todos os jogadores, mas assim como aconteceu no mercado da televisão, dos filmes e da música, a parte online englobou e esmagou a parte física. É, galera, então preparem-se porque os CDzinhos, os Blu-ray e as caixinhas vão acabar virando coisa de museu.